Niltinho BR com vocês aqui galera, agora na nova geração, vamos comprar aqui, aproveitar as promoções semanais, né, comprar o escritório, Maze Bank, mais barato e pra mim o melhor que tem, o pessoal, né, cada um gosta de localização diferente, essa pra mim é a melhor localização. Eu tenho o GTA no PC também, o milionário, o meu personagem, eu gosto desse escritório aí, acho mais prático, apesar de que eu uso mais o Terrobyte do que o escritório, mas isso é bem pessoal a localização do escritório, eu gosto desse aí. Eu vou comprar o escritório que está 50% promoção, o galpão de veículos também que está 50% promoção, armazém de veículos na verdade, importação e exportação. A Moamba não está, o galpão de Moamba não está em promoção semanais, mas eu vou comprar o galpão de Moamba pequeno de 250 mil, pra poder ter acesso àqueles 50 mil a cada 48 minutos na entrega do caminhão de produtos diversos. É assim que a gente vai dando segmento aqui, é o farm da Maldívia, é, nova personagem da nova geração aí, Maldívia. Configurando aqui o escritório, segue o vídeo aí, vocês vão vendo como que faz a compra, onde compra o galpão de veículos e o galpão de Moamba. Um abraço, se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal, deixa o like pra gente que ajuda muito, agradeço a todos vocês de estarem presentes nas lives, assistindo os vídeos, se puder assistir o vídeo todo vai me ajudar muito. E eu agradeço demais, agradeço aí o Malvistão, a Cleice e a Isa, filha deles que tem jogado comigo aqui na nova geração. Sou grato a eles aí, por essa, essa moral aí no parma aí. Muito obrigado galera, tamo junto, segue o vídeo aí. Valeu, um abraço. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri